Você Deveria Meu amor é puro, singelo e profundo Mas infelizmente não sabes usar Nem que tu revires o resto do mundo Amor como o meu tu não vais encontrar As vezes sozinho pergunto a mim mesmo Se vale a pena te amar tanto assim E se eu partisse agora mesmo Em busca de alguém que gostasse de mim Mas ao consultar teu pobre coração Embora magoado de tanto sofrer Ainda conserva a doce ilusão Que um dia tu ainda vai se arrepender Tomara que isso já não seja tarde É tudo que eu peço pra nosso Senhor E que nossas almas ao invés de saudade Encontre a saúde e a paz e o amor E que nossos passos sejam mais floridos Cheios de afetos pra nós dois, meu bem E que nós possamos viver sempre unidos E os anjos do céu que nos digam amém Música Música Amém.